Abre-se no ponder e na cordona Fui a semana inteira numa xanga que arrumei Pra depois gastar na farra tudo que eu arrecadei Mas não importa como é o gasto, eu sou feliz Cê na semana que vem Faço de novo o que eu fiz Sou meio louco, bagaceira, bebo um pouco, ninguém vai me assegurar Não quero o trago da graça, se bobear o cabotar, se faça, se tento chorar Sou meio louco, bagaceira, bebo um pouco, ninguém vai me assegurar Não quero o trago da graça, se bobear o cabotar, se faça, se tento chorar Não chora, minha gina velha, não chora Me desculpe se eu te escolhi com as minhas estouras Não chora, minha gina velha, não chora Enquanto uma cabeça no meu ombro, que esse bambu vai eu ter consola Não chora, minha gina velha, não chora Me desculpe se eu te escolhi com as minhas estouras Não chora, minha gina velha, não chora Enquanto uma cabeça no meu ombro, que esse bambu vai eu ter consola Foi criado meio chucro, chinavé Foi criado meio chucro e não sei fazer carinho Se acordar de pé trocado, eu boto fogo no ninho Eu já vi chover três dias só pra pagar o teu rastro E se a China for embora Eu faço voltar a laço Sou meio louco, bagaceira Bebou pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se for para que a batas que faça o chinelo chorar Eu sou meio chucro Sou meio louco, bagaceira Bebou pouco, ninguém vai me segurar Não quero trago de graça Se for para que a batas que faça o chinelo chorar Não chora, minha gina velha, não chora Me desculpe se eu te escolhi com as minhas esporas Não chora, minha gina velha, não chora Me corta tua cabeça no meu ovo E se não vai bem eu ter consola Não chora, minha gina velha Me desculpe se eu te escolhi com as minhas esporas Não chora, minha gina velha, não chora Me corta tua cabeça no meu ovo E se não vai bem eu ter consola Olha só o queima do panela Não chora, minha gina velha Me desculpe se eu te escolhi com as minhas esporas Não chora, minha gina velha, não chora Encosta tua cabeça no meu ovo E se não vai bem eu ter consola Aê!